Meus amores, Caroline Modas, encontrei umas peças belíssimas pra vocês e uma coisa que vocês me pedem muito, ó, tudo com preço, olhem essa blusa, que legal, agora pro inverno, super estilosa, tem um casaquinho, olhem, PMG, pra você usar aberto ou fechado, tem branco, ó, R$119,99. Dá pra usar aberto ou fechado e tem essas duas cores disponíveis, olhem, aqui, ó, Caroline Modas pra vocês, R$171, olhem, tem esse modelo aqui também, R$69,90, ela é esse tecido, olhem, tipo, bem pelúcia mesmo, coisas que vocês me pedem, tem essas duas cores disponíveis, azul e esse tom aqui, meio marrom, ela é de zíper, olhem, estão vendo? Aí tem os dois, o Flu Flu na frente, tem esse modelo também, ó, aqui ele é sem zíper, R$69,90, ele não é muito grosso não, gente, mas esquenta bastante, viu? Tem azul e lilás, R$69,90 também, ó, esse aqui, ó, vai até GG, PMG e GG. Tem esse de R$70 também, ó, esse aqui já é mais grossinho, também sem zíper, ó, com os detalhes na frente dos dois bolsinhos. Aí esse aqui ajusta na cintura pra dar uma cinturada, tipo uma parca com capuz, R$69,90, ó, tem diferença de tecido, esse daqui é mais fininho. Tem essa daqui, ó, de R$69,90. Vou aproveitar e mostrar esses conjuntos pra vocês, já que ali tá um pouquinho cheia a loja e é bem pequena. Ó, R$70,90 esse conjunto, ó, vou mostrar os detalhes do conjunto pra vocês. Ele é uma blusinha regatinha embaixo, tipo o estilo um cropped, até o umbigo, mais ou menos, então não é tão curtinho. Aí ele é esse tecido, um tricô aveludado bem gostosinho. Tão gostosinho, tem outras cores disponíveis pra vocês, tamanho PMG. Três peças, R$170,00. Ó, essa é a fachada aqui da loja. Novamente mostrando pra vocês. Vendo? E aqui são três peças, como eu disse. Calça. A calça é até cintura alta. A blusinha, que é uma regatinha gola V. E o casaqueto por cima. Ó, tem um casaquinho por cima aí, belíssimo, PMG. Tem outras cores disponíveis dele também. Aí tem esse conjunto de R$160,00. Olha, de calça. Aí ele tem esse recorte embaixo, tão vendo? E a jaquetinha de zíper com capuz. O verde não tem capuz, tá, gente? Aqui que tem, ó. Com capuz. E aí tem os ajustes da toquinha. E o zíper. O zíper abre tanto de baixo pra cima, como de cima pra baixo. Bem legal, né? R$160,00. Ó. Duas opções de conjuntos aí pra vocês. Aqui dentro do shopping, Valtier Premium. Tão vendo? Aí tem TED. Ó, apenas essa cor. E ele é um TED grandão, gente. Olha. Ó. R$119,00 aquela cor. Aí tem essas cores aqui de TED também. Seis botões. Blazers aí pra vocês. Olhem as variedades de cores de blazers. São vários modelos. Qualidade bem boa, viu, gente? Ó, vou mostrar de pertinho. Qualidade muito boa aqui dessa loja. Caroline Modas pra vocês. Tem esse modelo também, que ele já é uma jaquetinha mais curta, olha. Por R$100,00. E aí tem preto, branco. Ó. Tão vendo? Tem esse modelo também. Olha, esse aqui tá bem legal. Ele tem o ajuste na cintura aí, pra dar uma cinturada aí. Dois bolsos na frente e zíper. O zíper fica quase invisível. Desse aqui, a manga dele é de tricô. Aí tem marrom também. Ó. Aí são vários modelos. Tem esse conjunto aqui também, que tá naquela faixa de R$160,00, R$170,00. Calça. Ó. Própide. E aqui, ó. Essa peça aqui é muito legal. Tem muitas lojas aqui no Brasil que tem essa peça. Tem conjuntos de R$140,00, R$150,00, R$160,00 aqui na loja. Qualidade muito boa esse tricô. Ó. Calças aqui, ó. Pantalona de R$39,90. Nossa, essas calças aqui, elas deram R$70,00, R$80,00, R$39,90. Gostei dessa loja. Tem preços bacanas, ó. Vários modelos aí pra vocês. Aí tem só o casaquinho, só a blusinha. Esse modelo felpudinho. Tão vendo? Tem vários modelinhos. Tem esse daqui, ó. De R$130,00. Que ele não tem zíper. Aí conjunto de R$140,00. Tem muitas peças legais aqui na loja. É bem pequenininha, mas os preços daqui estão bem quantos. pra estar dentro do Shopping Voltaire Premium. Ó. Calça aí de sarja pra vocês, de R$40,00. Tem uma arada de promoção de R$15,00 a R$25,00, com pequenos defeitos. Corta-vento. Conjuntinhos, olhem. Conjuntinhos de R$65,00 os de verão. Os de verão estão belíssimos. São lindíssimos os conjuntos de verão daqui da loja. Ela é muito bozinha, gente. Atende todo mundo com muito carinho. Eu vi que tem bastante modelos aqui, ó. Felpudinhos assim, ó. Que são esses modelos aqui, ó. E esse, esse. São vários modelos felpudinhos. Com preço extremamente acessível. Ó. Caroline Modas. Quero que vocês comentem aí embaixo qual é o modelo favorito de vocês daqui da loja. Super bozinha. Super bozinha. Ela atende todo mundo com muito carinho. E com muitas peças aí de inverno pra vocês. Com preço bem acessível. Então, comentem aí embaixo qual é a sua peça favorita. Se vocês gostam de TED. Se vocês gostam de tricô, conjuntos. Os preços aqui tão bons, ó. Deixa eu passar pra mostrar os conjuntos pra vocês. Esse daqui, gente. Da loja do lado. Muitas peças legais. Olha. Calça, conjuntos, jaquetas. Muitas peças lindas. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.